MÚSICA MÚSICA Ajuda-me a ser firme, a ser capaz Em cada encontro, em cada olhar Guarda em meu coração, vem me abraçar Coração, segunda-feira eu clamo a Ti Dá-me força, Pai, para eu prosseguir Ensina-me a amar, a perdoar Com Tua luz eu vou brilhar Nos desafios que há semana atrás Ajuda-me a ser firme, a ser capaz Em cada encontro, em cada olhar Guarda em meu coração, vem me abraçar Que eu não tropece nas pedras do chão Com Tua presença, sigo em direção A cada respiração, a cada decisão Abençoa o Senhor, esta minha missão O que a paz habite em mim, nesta semana que agora tem seu início Com Tua luz vou seguir assim, oração da segunda, um eterno serviço Vou brilhar Vou brilhar Nos desafios que a semana atrás Ajuda-me a ser firme, a ser capaz Em cada encontro, em cada olhar Esta minha missão Esta minha missão O que é que dá? O que é que é isso? É isso? A primeira missão